Olá galera, tá Marzilha na área, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vídeozinho rápido, só pra mostrar pra vocês a classificação da nossa conta PAN, a TSM. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo e ainda vou comentar e vou fixar os links pra vocês. Tanto pra acessar o WhatsApp, pra conversar comigo, com o Alexandre e com a SM, beleza? Então vamos lá, jogo rápido, vou atualizar aqui a página, né? Pra vocês não terem a falsa exceção que isso aqui é manipulado, que isso aqui foi editado. A página tá atualizando aí bonitinho, ó, ó, ó. Estamos em 15º, a gente fez um lucro aí de 60% em cima do capital que nós investimos, tá? Nós temos 92 dias operando aqui a conta na conta da corretora Primos FX. Então pode ver aqui que tem outras pessoas aqui com numeração um pouco superior, né? Em questão de dias, exceto essa aqui que tá com 78 dias, só que o ganho diário dela tá negativo, beleza? Então, tem outras aí, né? Vocês podem confirmar, conferir. Eu já abri aqui a página, né? Já abri aqui essa página. Pra vocês verem como que tá o ranking, o down draw, lucro diário, né? Tem todos os ranks, todos os índices, tudo, tudo, tudo. Pode clicar aqui em cada uma dessas opções aqui. Pra vocês terem uma noção. Como foi cada dia, cada mês, tem times, capital, investimento. Quantos seguidores nós temos, e assim, etc, etc, etc. Belezinha? Então, tá aí, né? Como eu falei, videozinho rápido, só pra mostrar a classificação. Tem vídeos aqui explicando como faz pra você seguir o copy da conta PAN. Passa a passo. Eu vou deixar também no vídeo um link com todos os links de todos os vídeos que nós já falamos sobre a conta PAN. É isso. Qualquer dúvida, chama eu, Alexandre, ou SM no PV. Aquele abraço. Fique com Deus.